Um dia desses um parceiro Findo de uma quebrada distante E no caminho abatido ficou sozinho E não tinha muito o que fazer Só esperando alguém aparecer Até que de repente uma visão Parece ser do céu Um sacerdote vinha tranquilamente na estrada Sujeito de respeito cumpre seu papel Com certeza vai me tirar dessa cilada Mais que nada Oxe o sujeito virou na outra rua Como se não houvesse me avistar Tô sozinho aqui nesse caminho abandonado Espero, tô vendo outro sujeito vindo ali Tô do sorridente Transbordando de alegria até eu posso sentir Agora sim, vejo que tem jeito pra mim Mas que beleza, o sujeito é um levita Daqueles que emocionam só no falar Que canta tão bonito Mas só que eu já tô vendo Que ele também vai passar por lá E novamente sozinho eu vou ficar Aqui me deram se tudo fosse do jeito que a gente pensa Uns tom de atitude, outros de aparência Eu olhei novamente, vi outro irmão só Não pude identificar qual é sua função Mas mesmo estando muito ocupado Olhou pro caminho e via que eu estava deitado Então chegou chegando Pegou minhas feridas, enrolou com o pano E disse te encontrar, não estava nos meus planos Mas já que eu encontrei Fora de cogitação, vou te deixar aqui Te levo no ombro Olha, eu tô contigo Meu irmão, não preciso agradecer Esse mundo gira Ele é pequeno Pode acontecer comigo O que aconteceu por você Te levo no ombro Olha, eu tô contigo Meu irmão, não preciso agradecer E assim ensinou Jesus Faça pelo próximo o que eu fiz por você Libra o que eu fiz por você A quem me dera se tudo fosse do jeito que a gente pensa Uns tom de atitude, outros de aparência Eu olhei novamente E outro irmão só Não pude identificar qual é sua função Mas mesmo estando muito ocupado Olhou pro caminho e via que eu estava deitado Então chegou chegando Pegou minhas feridas, enrolou com o pano E disse te encontrar, não estava nos meus planos Mas já que eu encontrei Fora de cogitação, vou te deixar aqui Te levo no ombro Olha, eu tô contigo Meu irmão, não preciso agradecer Esse mundo gira Ele é pequeno Pode acontecer comigo O que aconteceu por você Te levo no ombro Olha, eu tô contigo Meu irmão, não preciso agradecer E assim ensinou Jesus Faça pelo próximo o que eu fiz por você Lembra o que eu fiz por você Uh, no, 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 no Eu tô contigo 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 Eu tô contigo